E aí clanchardão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Katana Zero, jogo de ação 2D sensacional aí pra PC e Nintendo Switch. Hoje a gente vai jogar mais uma área e não é um jogo pra todo mundo, tem uma temática um pouco pesada, então fica a dica. Como todo nível começa com o sonho, a gente tá brincando aí com o peixinho, que um dia foi uma menina, chega o cientista e esse cientista sempre morre. Dessa vez a gente se esconde. O sonho ele vai mudando, cada vez que a gente sonha é diferente. E a gente sempre acorda aí no meio aflito, restam 6 dias, até hoje a gente não sabe pra quê. Até o consultório, logo em seguida a gente costuma ir pro consultório. Consultório fechar, todos os compromissos foram remarcados pra amanhã. A gente está fazendo uma gameplay que é a seguinte, a gente tenta deixar todo mundo irritado, exceto a menininha. Vamos indo aí. Gente, é tipo um samurai, lembra um pouco? Um samurai, né? Eu sempre falo Hanzo do Overwatch, mas é um samurai qualquer. Sua presença foi solicitada, vamos lá. É, eu vi você andando na chuva e achei que você precisava de uma carona. Tem o carinha do cabelo azul, ou o capacete, sinceramente não sei. Tá com umas gorilas ali apagadas. Preciso admitir, eu sou seu fã, cara, grande fã. Eu vou só pular, você está me ameaçando? Ameaçando você? Sinto como se estivesse falando com um verdadeiro gênero, você é o dragão. Você é doente. Você é muito nojento. Ah, é o que eu queria ouvir. Não, obrigado. Não, deu uma de certinho, cara, isso aqui é puro ouro. Eu e os meninos estamos trabalhando em refazer uma droga de combate da guerra. Você tem que experimentar, é muito louco. Não. Não seja babaca, cara. Ei, me dá uma lâmina. Me dá uma lâmina. O que? Falei muito rápido de aula. É, aqui não tem opção, passa um pouco pra cá. É da boa, né? Dura pra sempre, tá ligado? Escuta, cara. Tem umas câmeras fodas no estúdio 51. Vamos levar essas pra lá e estourar os miolos delas. Eita. Eita. Mas o que é isso, cara? Não, obrigado. Qual é, cara? Eu te fiz o favor, seu vizinho barulhento. Nem me importa, porque você mata os meus caras, tá tudo certo. E se eu não responder nada? Eu nunca tentei isso. Ah, ele seleciona automático. Acho que é melhor que eu. Você mata mais gente por noite do que eu já matei a vida inteira. Net, pliati. Somos iguais. Sabe o que significa respeito? Consegue entender o que eu tô te oferecendo? Como ousa? Vixe, algo aconteceu. Talvez seja o efeito do que a gente usou. Não enche, Snow. Ele não tava interessado. Ele se recusou e escapou aqui. Não enche. O outro senão eu estou ocupado. Muito bem. A gente chegou aí no estúdio 51. Tá aqui o cara que deu carona pra gente. E eu não sei qual é que é. Ah, merda. Você me seguiu mesmo? Você tá fudido. Toma. Bliati. Que. Eita. Beleza, a gente vai começar o estágio já ouvindo a musiquinha. Que é boa. Deu tudo certo. Quer a garrafa? Isso deve dar certo. Merda. Eu tô fora de forma. Eu não deveria ter matado o meu personal trainer. Meio psicótico, né? Bem, essa área aqui. A gente tem que explorar bem ela. Pra achar essas chaves aqui. E ir atrás desse menino. Já pra cá preparado. Não tem ninguém. Que bom. Vamos começar. Do subsolo. E a gente vai subindo. Ah, essa área aqui é tipo do Kikong. A gente cai no carrinho, ó. Eita. Passamos a primeira parte. Eita. Passamos a primeira parte. Por enquanto, por enquanto, foi. Ai, deu certo. Não é muito fácil, viu? Pegou o primeiro. Percou a chute de uma bala. Desceu. Percou a chute de uma bala. Percou a chute de uma bala. A gente fica bem pertinho. E vai andando embaixo do carrinho. Control. Control. Tranquilo. Percou a chute de uma bala. É só passear aqui. O carrinho acho que quebra ali. A gente tem que voltar agora. Foi. Um cara morto aqui. Pegou o cartão de acesso. Poxa. Tá com uma roupa de soldado. Desculpa. Bem, aqui a gente voltou exatamente para o começo. Talvez. Agora vamos para uma incerteza no espaço. Que é o primeiro andar. Pegamos aqui o molotov. Também está o primeiro menino. Policial. Muito bem. Tranquilo, né? É só você entrar, matar primeiro o carinha e depois jogar o molotov. Se jogar muito perto, você morre. Simples assim. Olha a quantidade de guarda. Jogamos o molotov, mato esses dois. Tranquilo. Mais dois, vamos pegar o molotov e aguardar aqui, os dois chegarem perto. Os bichos aqui no fundo, mas eles não fazem nada, viu? Temos o cartão de acesso amarelo. Só vamos. Não tem como entrar aqui. Isso deve dar certo. Na volta, não sei se tem inimigos. Não tem. Vamos para o último andar. Colinas silenciosas. Então esses dois. Já entram. Pegou. Aqui a gente joga uma bomba de gás. De fumaça. Já desce jogando a bomba de fumaça. No meio da fumaça os guardas não pegam a gente. É fácil. Pegamos dois. Pegamos dois. Aqui tem que pensar um pouquinho, esperar um pouquinho. Até que foi tranquilo. Vamos subir aqui e pegar mais uma bomba de fumaça. No meio da fumaça, conforme você dá golpes, ela vai abrindo. Vai dissipando, na verdade. Pegamos a terceira chave. Olá! É o bicho do Silent Hill. Não é um robô. Agora é só voltar. Isso, agora a gente consegue usar a porta. Nossa, que burrice. A porta... A câmera meio que distraiu a gente. Agora a gente vai para o saguão. Acho que acaba a área logo aqui, viu? Com quase certeza. Vamos tentar aqui usar a granada. Essa granada ajuda demais, granada de fumaça. Muito bem, já estamos no final. Ele acabou de chegar. Sim, ele veio sozinho. Vem aqui. Eu não quero manchar minha roupa novinha. Caiu fora, a hora dos negócios. Acabou a música. Então, vamos nessa. Vixe, é gruto, hein? Tá, você não consegue derrotar ele. E aí, dá um engasgo e acaba derrotando. Sem fazer nada. É só isso que desperdício? Prepare-se para a migra. Ele está selecionando tudo sozinho. A escola se chincar geriu. Eu nunca aprovei seus projetos de estimação. A hora da lição para depois, não. Abra a casa agora e esqueça o que aconteceu. Esse é o seu único aviso. Que desperdício. Vamos cair fora. Legal, hein? Sua postura é desleixada. Esperei mais de você. Esperarei mais de você na próxima vez. Fase concluída. Legal, né? Sinto muito. Eu não estava no consultório hoje. Remarquei sua consulta para amanhã. Espero que sua noite tenha sido relaxante. Bom. Hoje não tem a menininha. Só vamos tomar um chá. Vixe. Chegou alguém. Vamos abrir. A menininha aí. Doce ou travessura? Você está fantasiado de mim? Estou. Sabia que você ia me reconhecer. Você veste a mesma coisa todo dia. Feliz dia das bruxas. Doce ou travessura? O que é doce ou travessura? Você não sabe não. Eu não sei. As pessoas te dão doce. Se você falar isso no dia das bruxas. Então, doce ou travessura? Vou procurar doces. Ok. Cara, dá uma olhada nesse chiqueiro. Será que a gente consegue achar doce? Uma cabeça de peixe. Você encontrou uma cabeça de peixe. Uau! Uma cabeça. Dá um oi para o Leviathan. Feliz dia das bruxas. Ela ficou feliz. Tá bom. A gente vai encerrando o vídeo por hoje. Vai dormir. Vai meter o sonho. A gente vai encerrando o vídeo de hoje. Se gostou deixa o like e se inscreva no... Pera. Pera, pera, pera. Contempla, comédia. O espadachim rebelde desperte do sono envenenado. Debater-se. Tu lutas em vão, coração errante. Não chegou o teu momento de ir além do limiar enigmático. Embora o tempo não tenha mestre. Parece dois zumbis, né? Agora contempla meu sembante pesaroso e escuta estas palavras. É. Se liga, cara. Duas máscaras reluzentes sobre teu rosto descansam de ouro de prata esterlina. Sobre a vida e a morte estas máscaras presidem. Olha, a máscara prateada reage a morte. Com a espada e a tiradeira, liberta sobre o altar o vinho duro dos homens. Você é um assassino de verdade, é? Não é tão assustador quanto está apagado, hehe. A máscara dourada irradia a vida, como uma criança pura vaganda pelo fractal infinito do tempo intocada pelo feitiço marigno da Babilônia. Estou vendo uma menina? Eu não sabia que você tinha uma consciência, psicopata. Duas máscaras tens, toda vida apenas uma. Podes ter o semblante adornado, ouro ou prata, vida ou morte. Três grãos de areia restam em tua ampulheta de retração. Pondera sobre tua alma ou coração errante. Colhita estoica do tempo traz rendimentos amargos. Rapaz! Dentro de três dias vamos nos encontrar novamente. Você deverá escolher entre a vida e a morte. Mas lembre-se, qualquer que seja a sua escolha, ficaremos com a outra. Agora tchauzinho. Bom, agora a gente não esperava por isso. A gente vai encerrando por aqui o vídeo. Se gostou deixa o like e se inscreva no canal, dando de nossos vídeos. A gente está fazendo Katana Zero completo. E fica assim. Deixe um comentário para a gente. A gente sempre gosta da linha. Até o próximo vídeo. Viva MissNet!